Frases como a ampliação não garante a sobrevivência dos indígenas e não a guerra civil foram acompanhadas de um grito de paz durante o primeiro encontro de direitos humanos e cidadania para os povos indígenas. Antes de iniciar a programação do encontro, os moradores se manifestaram contra a demarcação e a ampliação das áreas indígenas, que vão desapropriar aproximadamente 20 mil famílias. Posso lhe dizer que vou lutar com todas as forças para manter os ideais da minha família. As reservas indígenas ocupam mais de 45% do município. O processo de ampliação continua sendo analisado pela FUNAI. O diálogo está aberto, nós enquanto instituição também estamos acompanhando o processo e estamos abertos ao diálogo de qualquer forma. Nós entendemos que os índios não precisam mais de terra. Os índios precisam de apoio da FUNAI, que não cumpre o seu papel, é do apoio do governo do estado, do apoio do governo federal, para que o índio tenha assistência à saúde, à educação, à produção, à assistência social. É isso que o índio precisa. Aqui no Maranhão e também em outros estados, é a intrusão, a invasão dos brancos em áreas, muitas vezes conscientemente, em áreas que não pertencem à cultura branca. O encontro para os povos indígenas foi organizado pela Comissão Estadual dos Direitos Humanos, com o apoio da FUNAI. As apresentações com chucalho e dança típica abriram a programação.